DJ Cabuloso, o moleque da mídia Com licitesica o mais fácil que eu inventei Lançar tudo que eu já lancei E não deixa poretete Deixa de caô! O negocio é mandar passinho DJ Cabuloso, o moleque da mídia O quadro com a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho W beat que produziu Mais um pra rio